No próximo domingo, 1º de fevereiro, vai ser realizada a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Várias alianças políticas já estão sendo articuladas entre os deputados, com a intenção de criar uma chapa forte para assumir a diretoria. Mas para falar sobre essa disputa, eu converso agora ao vivo com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, candidato à presidência do Poder Legislativo Estadual. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a toda a população. Eu que agradeço a oportunidade. O Jornal Gazeta de hoje traz na capa chapa de consenso encabeçada pelo deputado Guilherme Maluf. E a sua chapa, candidato, deputado? Na realidade, nós, tanto eu como o deputado Eduardo Botelho e o nosso grupo, que sustenta um compromisso de transformação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e em nenhum momento refutamos o consenso. Agora temos uma proposta que foi transformada no compromisso público com a população matogrossense, com o slogan Coragem e Atitude para Mudar. Estamos aqui calcados em cinco fundamentos de transformação, de democracia interna e de transparência para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E ainda com 20 propostas que mudam completamente a gestão do Poder Legislativo Estadual e o aproxima do cidadão. Esse é o nosso bom compromisso e é calcado, embasado nessa proposta pública com os colegas deputados e com a população que estamos articulando, continuamos articulando a nossa chapa Coragem e Atitude para Mudar, inclusive entrega para você, Antônio Carlos, um folder com as nossas propostas. A gente não pode esquecer, esse slogan foi o mesmo utilizado pelo então candidato e agora governador de Mato Grosso, Pedro Taques, na campanha de 2014. O senhor é o candidato do governador à mesa diretora ou não? Sem sobra de dúvida. Criteriosamente, eu, deputado Eduardo Botelho e o nosso grupo seguimos à risca. As regras do jogo combinados com o governador Pedro Taques, através principalmente do grande, que vem se revelando como grande secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques. Estamos agora buscando, se for para chegar a um consenso, que possamos discutir com o grupo e fazer ali uma escolha interna, uma eleição interna, não apenas do candidato, mas principalmente das propostas que temos de transformação, de renovação e de mudança para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, linkado num novo momento que Mato Grosso vive sob o comando do governador Pedro Taques. Mas não podemos esquecer que na eleição de 2014, a sua reeleição de deputado estadual, o senhor participou de um outro grupo político, encabeçado por Lúdio Cabral do PT, com a ligação com o PMDB e o seu partido, o PR. O que viabiliza a sua candidatura à presidência da Assembleia, com o apoio do governador Pedro Taques? Já que não podemos esquecer que Guilherme Aluf, que é do PSDB, esse partido sim, estava na coligação de Pedro Taques. Certo, mas também não podemos esquecer que no período pós-eleição, estamos principalmente o PR em conversação com o governador Pedro Taques, articulando a governabilidade, que tenho certeza é o sentimento de todo o poder legislativo, de todo o colegiado. Estamos dialogando insistentemente e com muita vontade de mudar e transformar para melhor Mato Grosso. E aqui, com base nessas propostas, nós temos certeza que estamos cada vez mais ganhando espaço, não apenas junto ao colega deputado, mas junto à sociedade e ao governador Pedro Taques. Dessas 20 propostas, quais o senhor considera principais? Por exemplo, se o senhor foi eleito presidente da Assembleia. A transparência da publicação da movimentação financeira quadrimestral da Assembleia Legislativa. A divulgação anual da renda de todos os servidores efetivos e comissionados. Redução significativa do duodécimo com o retorno desse valor reduzido para benefícios diretos à população. Fim da reeleição para presidente e para primeiro secretário. E também a criação de atribuições específicas para todos os demais membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, além especialmente de uma auditoria interna que devemos, que precisamos fazer na casa. O senhor também vem defendendo que deve haver um rodízio dos deputados que ocupam os cargos da mesa diretora. Por exemplo, quem for presidente não poder disputar a reeleição. E quem ocupar outros cargos, como de primeiro secretário, também dê oportunidade para outros parlamentares. Por que o senhor defende essa proposta, esse rodízio na ocupação dos cargos da mesa diretora? É a implantação, a implementação da democracia interna. Somos representantes do povo, 24 pares, 24 deputados iguais que representamos regiões, segmentos e propostas distintas, mas com o mesmo objetivo. Não é justo que o mesmo deputado fique se eternizando no poder ou alternando os dois principais cargos da mesa, presidente ou secretário. Então, a nossa proposta que vamos colocar em discussão para apreciação dos deputados é que o prazo de um ano, como era no passado, é um prazo mais do que suficiente para que o rodízio, ao longo de uma legislatura, possa todos os deputados participar do comando da casa e possa dar a sua contribuição para o fortalecimento do poder legislativo, para o resgate da sua credibilidade e para a aproximação da Assembleia Legislativa com o cidadão. O que, na sua avaliação, o que dificultou essas suas propostas serem implementadas pelas ex-mesas diretoras da Assembleia Legislativa? Talvez o maior diálogo, talvez uma maior cobrança mesmo de parlamentares de várias legislaturas, muito se avançou, mas muita coisa deixou a desejar. Por isso a necessidade de estarmos hoje vivendo um novo momento. Então, agora, é, com base no que passou, mas olhando para frente, para cima, para o alto, estamos focados para o futuro de realmente transformar e renovar, mudar o comando do poder legislativo do Estado de Mato Grosso. O senhor começou respondendo, quando eu lhe perguntei, da manchete do Jornal Gazeta hoje, que o senhor sempre é a favor do consenso. O senhor aceitaria abdicar da candidatura à presidência da Assembleia e ser o primeiro secretário de Guilherme Aluf? Não, nós somos, primeiro, que a candidatura não é nossa, ela pertence a um grupo e a uma proposta. Então, nós temos um conceito que busca exatamente a transformação da gestão do poder legislativo como candidato a presidente da Assembleia Legislativa, com o deputado Eduardo Botelho como candidato a primeiro secretário. E achamos, não somos contra o consenso. O consenso é sempre salutar, mas a disputa também é salutar. Uma disputa democrática com base em propostas e no alto nível, no respeito entre os colegas, ela é salutar também e representa o processo democrático. E, nesse ponto, eu quero, de público, agradecer a postura altamente convergente e equilibrada do brilhante deputado Dilmar do Albusco, que busca insistentemente esse diálogo e esse fortalecimento das propostas de todos os candidatos à presidente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Dilmar. Você tem sido um grande companheiro. Deputado, obrigado pela presença ao vivo, boa posse como deputado de nova legislatura no domingo e boa disputa, boa eleição lá na mesa diretora. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu é que agradeço, agradeço a todos os telespectadores. Um bom dia, uma ótima semana.